A Escola Etec Milton Gazete está completando 30 anos e o blog do Toninho conversou com a diretora Sibeli Rondó sobre a passagem da data. Bom, Cláudia, a gente está realmente muito feliz pelos 30 anos em comemoração à nossa escola. E vocês sabem que há três anos nós fomos agraciados pela transferência do prédio do antigo Cefã. E a gente vem desde então trabalhando bastante com várias parcerias. E esse ano, finalmente, a gente conseguiu, através dessas parcerias, a gente conseguiu reestruturar o prédio. Então, a partir do ano que vem, já iniciando o ano que vem, alguns cursos, a gente já vai poder começar no novo prédio do antigo Cefã. A Etec está se preparando para mudar de local, para o prédio do antigo Cefã, de presidente Wenceslau, que passa por reformas. Abordamos o assunto com a diretora Sibeli. A gente está batalhando pela parte elétrica, que a gente tem que montar mais seis laboratórios de informática. Então, a gente já está correndo atrás, através do pregão, fazer licitação, para a gente conseguir todo esse implemento na parte elétrica. A partir do momento que a gente conseguir montar todos esses laboratórios de informática, aí nós vamos conseguir levar todos os alunos de uma única vez lá para o prédio. O momento da Etec é de inscrições para o vestibulinho e a escola faz publicidade sobre o assunto. Então, as inscrições já estão abertas desde o dia 17 e vai até o dia 18 de novembro, até as 15 horas do dia 18 de novembro. Nós temos os cursos na área de recursos humanos, técnico em recursos humanos, técnico em finanças, técnico em informática e técnico em secretariado. O secretariado são duas vezes na semana, segunda e quarta, das 19 às 21 horas. E na área do ensino médio, nós estamos com cursos abertos na área do ensino médio regular, informática para internet integrada ao ensino médio e agropecuária integrada ao ensino médio. Sibeli Rondó falou ao nosso blog como os alunos podem se inscrever. A Etec também está recebendo parcerias e ajudas para a reforma do prédio do antigo Cefã. Com certeza. A gente está aberto a qualquer tipo de parceria. Se as pessoas puderem fazer doação, lata de tinta, lâmpada, se quiser adotar um jardim, o que a comunidade puder nos ajudar, nós estamos aceitando de coração. Eu acho que a comunidade, nesse momento, tem sim que abraçar a causa, porque é uma escola de qualidade e nós vamos poder oferecer muito mais qualidade para a nossa comunidade, para os nossos alunos. Então, que as pessoas puderem nos ajudar, por favor, a gente está aqui para aceitar.